Boa tarde aí, a TV PSG Web, hoje presente aqui o Edu Gaúcho no jogo dos amigos do Valdemar, aqui no Campo do União. Aí ó, o jogo aí pessoal, estamos aí, vou fazer uma apresentação aí, camisa 8, é isso aí. Estou aqui chegando aqui com meus amigos do jogo, acabaram de jogar, estão jogando. E aí seu nome? TV PSG Web, TV PSG Web aí ó, sacando presença aí no jogo do amigo do Valdemar aí no festival. É isso aí pessoal, estou aqui no Campo do União da Vida Formosa, vamos aí fazer um, o jogo está 1x1 né? 1x1 aí, valeu o troféu hein, vamos ver se leva essa taça aí, jogo de amigos hein. Valeu pessoal, TV PSG Web, hoje Edu Gaúcho, Eduardo Campos, presente no Campo do União da Vida Formosa, é terrão, mas estão aí ó.